Quem faz a melhor sobremesa natalina com 30 reais? E aí família, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, é o seguinte, em clima nataleno, tá? Decidimos gravar um desafio pra vocês com a temática natal, né gente? Que já tá aí na porta. Então a gente decidiu fazer um desafio de quem faz a melhor sobremesa natalena, tá gente? Deixando claro que é natal, natalena, com 30 reais. E vamos ver quem se sai melhor. Então gente, vocês já podem esperar muita confusão. Sabe, eu já tenho a mente que eu vou fazer, sabe? É uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. Não sei se com 30 reais eu vou conseguir. Mas vou dar o meu máximo. Vai deixando aí nos comentários qual sobremesa vocês comeriam. Então é isso. Aí vocês já comentem aí qual vocês comeriam, tá? Na opinião de vocês. Eu acho que comeriam a minha. Você nem sabe, eu nem sei o que ela vai fazer. Eu espero que ela não me copie, sabe gente? Você não me copie, porque eu já tô com isso na cabeça de fazer há muito tempo. Agora pronto. Você vai arrumar um caô comigo aqui dentro. Antes de mais nada, já deixa aí o seu like, tá? Comentem aí no vídeo pra gente poder trazer mais vídeos pra vocês que vocês gostam de desafios. Inclusive a gente tá postando vídeo nos nossos canais solos também, tá? O link tá aqui na descrição pra quem quiser assistir. Corre lá que já tem vídeo, tanto no de prato como no meu. Ative a notificação dos nossos três canais. O link tá aqui no primeiro link na descrição. O meu canal, solo e o de Tita. Tem vídeo lá. Pra quem não assistiu, não é inscrito, vai lá. A gente vai falar junto, tá? O que a gente vai fazer. Pra gente não ter aquela história de, ah, um copiou o outro. Ninguém sabe quem vai fazer. O bravo tá aqui, ação, porque todos os alvos ficam tão demente, funcionando na boca. Ai, gente, eu não sei. Eu tô na dúvida, mas vamos lá. Vamos lá, no trem. Tá. Ah, ela vai fazer roncombole. Nada. Ela ia falar roncombole. Não, eu ia falar um, dois, um, dois, três. Um, dois, três, pra ver. Não, pode voltar. Eu mandei que você lá tinha antes do trem. Tá vendo? Bora, bora. Agora eu já falei. Um, dois, três, delícia de uva. Como que ela vai fazer, eu ia fazer delícia de morango. É mentira. Mentira. Eu ia fazer delícia de morango, gente. É mentira. Você nem sabia o que você ia fazer aqui, ó. Aqui, pra mim. Querendo me copiar, sabe, gente? Eu não preciso copiar ninguém. Eu só tenho uma coisa pra dizer, gente. Ela tá querendo me copiar, sabe, gente? Porque eu tenho espírito nataleno, gente. Eu não preciso copiar. Então vai fazer um passeio. Vem na minha cabeça. Eu vou fazer uma delícia de morango. Mentira. Depois que eu falei, né? Mentira. Não preciso, porque eu tenho todo o espírito nataleno, sabe? Cobrando correr risco de ter que ficar com isso. Um carrinho, vamos pra calculadora. Vamos começar com o Fravo pegando as coisas dele. Tô aqui no biscoito, né? Porque como eu vou fazer um pavê, gente, eu vou arrasar no pavê. Vai ser um pavê, assim, meio... Meio lá e meio cá, né? Porque é só 30 conto. Mas eu vou tentar dar o meu melhor, gente. Dar o seu melhor. Biscoito de pavê não precisa ser esse gostosão, não. Porque o que faz o pavê é o creme, sabe, gente? Eu tenho tudo na mente pra economizar. Gente, vou começar a pegar as coisas da minha sobremesa, porque o Fravo também decide. E qual vai ser? Delícia de uva. Eu acho que é assim que se fala, gente. Mas muitos devem já virar essa receita. Só que, pô, eu ia pegar um urrume, mas tá 11 reais. Como o intuito do vídeo é só até 30 reais, infelizmente eu vou ter que pegar uva de nove. Porque se eu pegar de 11, vai fugir muito do meu orçamento. Ó, essa. Tá com as frases. É top. Gente, peguei essa uva de nove, 98. Ainda tô no meu orçamento. E agora vambora pegar o resto das coisas. Achadinho Master, gente. Ó, esse biscoito aqui da Maisena, ele é coisa chique, gente. Tá na promoção, ó, dois, 98. Aí eu vou levar alguns deles, né, porque eu não sei a travessa que eu vou fazer. Três desse daqui tá dando 8,94. E eu achei esse daqui de 4. Então vale mais a pena eu levar dois desses que vem três. E eu vou ter mais biscoito, né, gente? Deu quase o mesmo valor, ó, de eu ter levado aquele. Porém, eu vou ter mais biscoito agora. Deu 8,96, ó. Gente, eu só tenho 20 reais agora e eu preciso conseguir pegar leite condensado, creme de leite e uma barra de chocolate e leite em pó. Eu não vou conseguir, acho que o leite em pó vai ter que ficar por aí, mas eu vou dar o meu jeito ali. Nossa, os leite em pó tão bem caro. Ah, não, achei um aqui, ó, composto de lácteo. 5,49, vou levar. Vou levar. Gente, tá tudo ao meu favor, eu só não posso cagar na receita, porque eu nunca vi essa marca de leite em pó. Gente, Tita vai fazer uma delícia de uva, gente. E minhas coisas eu tô vendo que não vai dar, então eu vou ter que improvisar, senão eu não vou conseguir entregar algo. Eu tô vendo que eu vou ter que comprar um panetone, gente, pronto, e dizer que é o que fiz, gente. Porque eu não vou descer ao nível de fazer uma rabaneida, gente. Combinada! É, não vou fazer. Não vou fazer rabaneida, não, gente. Eu vou ver outra coisa que eu possa fazer, entregar, gente. Então você já desistiu do pavê? Porque você também vai entregar uma delícia de uva, gente. Você desistiu do pavê? Eu não desisti, não coloque palavras na minha boca. Não coloque. Não faz essa carinha, nunca mais. Não coloca palavras na minha boca. Relaxa, relaxa, relaxa ele. Sabe, gente, porque eu tô aqui cheio de ódio, gente. Porque eu vi na minha cabeça, faz uma delícia de uva, mas ela não deixou falar até algo. Mentira, gente. Vocês viram um, dois, três, ele pavê, nem esperou ele falar. Não, foi só pavê, gente. Mentira, pra mim, se fosse uma delícia de uva, ele não ia lá. Eu falo, tá delícia de uva. Aí eu que não tinha falado, ia mudar. Porque aí você teria pegado. É, gente, vou levar só uma barra. Eu faço uma ganache com um pouquinho de creme de leite pra dar uma rendida no chocolate, né? Vou pegar esse aqui, meio amargo mesmo. Eu tenho R$9,93. E eu preciso pegar leite condensado e creme de leite agora. Ô, minha gente, como pronta de Natal, gente? Porque eu não tô mais com ideia, não, gente. Minha ideia foi por água abaixo quando eu fui ver os valores das coisas. Na minha cabeça, eu ia fazer um pavêzinho, gente. Coisa rápida, biscoitinho. Fui ver os valores das coisas. Meu plano foi por água abaixo. Eu já vou perder platinha. Fica na sua ideia, então, pra arriscar. Eu vou arriscar sem ter ingrediente. Eu vou fazer a receita sem ingrediente. Você nem pegou o resto das coisas pra ver, cara. Não vai dar não, bola de Natal? Porque eu vou fazer um bolo. Você faz o seu doce, é um doce. Que que é isso? Faz um pudim. Manjar com R$30,00. Eles vão falar, a Tita ganhou por causa que ela foi criativa. Eu vou fazer um pudim, ó. Vou sentar no pudim. Eu não vou perder pra você, não. Gente, coitado. Eu vou comprar um panetone pronto e vou botar na mesa e vou dizer que foi eu que fiz. Pronto. Não, Prado. Meu plano é esse. Não se mete no meu plano, minha fruta. Ó, tá bom. E você... Já entendeu? Entendi. É isso aí, gente. Ele vai no fácil, tá, gente? Querendo botar os pessoal de casa contra mim? Não, então, votem muito em mim. Vocês estão vendo que eu tô me empenhando. Peguei o frame de leite, o leite condensado. Gente, aqui tá os pontos arrependados. Eu já tô vendo minha derrota. Só de vez em quando, sabe, gente? Porque rabanada, gente, tem brelho nenhum, gente. Eu não vou perder entregando uma rabanada, não. A jurada vai deixar de comer uma delícia de uva. Pra comer uma rabanada, gente. Você nem sabe se vai dar certo. Porque eu nunca vi esse leite condensado. Eu vou perder, gente. A rabanada tem brelho nenhum. Não tira o brilho da coitada, não. Porque eu odeio perder, é óbvio. Aí eu vou arriscar, gente, no pavê do meu jeito mesmo. Fico no pavê, gente. Gente, como eu nunca vi essa marca de leite, que eu não vou levar. Tá quase o mesmo valor da maizena. Eu vou levar um amido de milho. Até porque eu vou precisar pra receitas que no Natal, pelo menos, eu já tenho um caso. Então, substituí, deixei o leite e peguei o amido de milho. Agora eu vou tirar o leite ali e botar o amido. Mas eu ainda tô no look, porque me sobra R$2,30 ali. Então, independente de eu tirar ou não. Ao invés de pegar dois pacotes de biscoito, peguei só um pra poder me sobrar din-din. Pra me encontrar... Pode rinchar a sua erva, mas com a derrota é certo, que Deus é Josco, tá? Ele ajuda os meus acertados. Calma, Flávio, gente. Porque eu não sei, gente. O que eu vou fazer, ela quer que eu entregasse rabanada, ela pode levar rabanada. Leva rabanada. Porque você tava perdido no almoço pra sair. Você tava perdido no que escolher. Não, ficou tipo um derrota nas minhas costas, gente. Leva rabanada, leva rabanada. Eu ia levar rabanada se eu levar, que eu ia perder. Então, vou levar só um biscoito que tava R$4,00 e pouco. Ou seja, me sobra mais R$4,00 e pouco pra levar algo. Olha aí, visionário, não é não? Sim, verdade. Visionário. Gente, ó, eu vou pegar um leite condensado desse aqui, que tá custando R$4,68. Tem os melhores aqui, gente. Mas como o desafio só tem R$30,00, o mais barato aqui que tem, e não é mistura lácteos, é esse daqui. Então, eu vou levar um desse. Pra dar um xerime. Xerime. Pra dar um xerime, gente. Eu vou levar essa barra aqui, pra poder, tipo, ralar por cima, né? Porque como o dela vai ser muito impactante, porque eu já tô até vendo aquelas uvas. Aí eu vou levar essa barra aqui, pra dar um charme ralando, assim. E vou levar também dois cremes de leite. Gente, eu vou levar, ó, esse sonho de valsa aqui, pra poder só decorar mesmo. Tá saindo a R$1,49. Vou levar uns dois. Chegamos já, estamos com nossas coisas aqui. Teve muitas mudanças no processo. Sim, teve muitas mudanças, teve muito recalço, sabe? Muita desistência, gente. Da minha parte, não. Porque eu sou uma mulher decidida. Eu decido, é aquilo, é aquilo. É, tá bom, gente. Mas assim, gente, vocês viram a minha luta, gente. Vocês viram a minha luta. Que foi. Vamos lá, vou mostrar pra vocês os meus ingressos. Primeiro você repete pra eles o que você vai fazer, a sua receita. Você, pera aí, você vai sair da frente da filmagem, pra me falar o meu ingressos. Como vocês viram, gente, eu vou fazer um pavê. Aí, meus ingressos dessa receita, foi uma barreta de chocolate. Um leite condenado. Um creme de leite. Aí, eu comprei duas... Aí, eu comprei dois sonhos de valsa, né? Pra mim, fazer uma decoraçãozinha. Só foi a graça. Ah, você vai fazer a decoraçãozinha. Aí, tem aqui um biscoitinho de doce, tá, gente? E o essencialzinho de baunélia. Pra gente poder aromatizar, não, o nosso creme. Olha, gente, aromatizar. Eu vou fazer uma delícia de uva, que eu tô vendo muito no Instagram. Se eu decidi fazer. É, eu comprei aqui. Um pacote de uva. Pacote não, porque esse daí nem tá no pacote, não. Um pote. Do hipótese. É de uva de fé. É sim. Então, se eu falo que tá no pacote, ela tá onde? No pacote. Ela tá. Aí, gente, dois cremes de leite. Porque marca de um, marca de outro, porque um é caro e o outro é barato. Aí, peguei um leite condensado. Aí, gente, peguei o amido de milho. Vocês tinham ouvido que eu peguei o leite. Porém, gente, nunca usei aquele leite. Outra coisa, essa receita leva leitininho. Eu não coloquei leitinho pó, mas aquilo de lá não era nem leitinho pó. Porque eu nunca vi aquela marca. E como tava mesmo o preço do amido de milho, eu peguei e falei, ah, vou levar o amido de milho, que não tem erro. E quando eu for repetir essa receita, eu faço com leite. Até porque, gente, é só com 30 reais. Então, a gente teve que fazer milagre com 30 reais, entendeu? Deu 30 reais só as coisas. Porém, aqui, infelizmente, eles vendem sacola. Aí, tive que incluir duas sacolas. Uma pra mim, um papapravo, que deu 20 centavos. Aí, deu 30 e 20, gente. Tá vendo aí? Mas só as coisas, deu 30 reais, entendeu? Não passei do meu limite. A sacola que paguei por fora mesmo. Tá gravando? Tá. Você não tem cabelo pra jogar pro lado da travoelha, não. É tem que que eu tenho. Você teve um cabelo imaginário. Eu tenho cabelo, só que tá 50 reais. É o seguinte, os meus ingressos, gente, não chegou nem a 30 reais. Pra vocês verem como eu sou econômico. Quero ver se essa economia vai me trazer a vitória. Mas, enfim. O meu, as coisas. Minhas coisas. Meu creme de leite, meu creme de leite condensado, essência de baunilha e biscoito, deu 21,90. Tá gravando aí? Aí, aquelas duas serenatas que eu comprei por fora. Deu 2,98. Ainda me sobrou um dinheiro, gente. 21 mais... Cadê? 21, 22, 23... Gente, ele é muito... Deu 27 reais minhas coisas. Sobrou uns 3 e pouco pra mim. Então, eu não usei meus 30 reais. Vamos ver se essa economia vai me trazer a vitória. Vamos ver. E aí Música Vai quebrar tudo, hein? Pode até ter uma panela aqui, mas grande é a Estela, querido. Eu não estou aqui só mexendo na panela, eu estou dando um show. É só que aparecer, quer só aparecer o creme. Viu gente, já abalhada, já abalhada, porque sabe que vai perder, está tremendo. Eu estou falando de um creme de leite muito ralo. E o creme de lixa é tremendo, gente. Ela só precisa ficar em pé, eu sou de grandão, gente. Que quarta é? Nossa senhora, que quebrai? Música 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 Chegamos gente, hora do resultado final. Vocês viram a trabalheira que foi, né? Eu estou até somando. Eu entreguei todo o meu espírito na tarefa. Você viu, você viu. Não, eu vi. Eu estou falando para o Música, abalhada. Eu entreguei tudo e terminei essa sobremesa na tarefa. Eu não vou me humilhar não, sabe jurada? Que a mulher sabe que edifica a tua casa. Eu não vou ser doce. O negócio tem que saber o sabor. Você gosta de coisa doce? Eu amo. E doce demais ao extremo de gritar o sujeiro, né? Não, não. Muito doce, aí já é puxado. Aí já é demais. Gente, antes de mais nada, ela tem canal, tá? Vamos deixar que ela é nossa prima, Larissa. Ela, infelizmente, acabou perdendo o canal dela que já estava com muitos seguidores inscritos. Então vamos dar uma força a ela. Felipe, que ela é uma mulher guerreira, uma mãe dessa merda. Tem filhos para sustentar. Quatro. Aí eu vou deixar... Mas posso deixar que na hora que é quatro. É, o primeiro link da descrição vai estar o canal dela. Cliquem aí e se inscrevam para dar uma força a ela, gente. É isso. Ela grava trollagens lá com o marido dela. Inclusive deixou o marido dela careca. É, vamos lá conferir. Vamos lá assistir. Agora fica ao critério dela por onde ela começa e enfim. Eu posso... Eu quero que me serve. Pode. Por que você não me serve? Serve ela então pra... Você quiser não. Ela quer a jurada. Ela que defende. Tá, tá. Vou nesse aqui. Pode pegar. Não faz a tímida não. Porque tá meio durinho o negócio. Porque tava na geladeira. A gente botou na geladeira até servir. É, porque sobremesa quente não dá, né, jurada. Tá fazendo a doida? Pode comer no seu tempo. Se você quiser repetir, pode repetir. Se quiser abraçar o pote também. Pode ficar à vontade. É, só não vai levar pra casa. Dá até porrada. Eu tirei daqui na escada. Não era o bravo. Com certeza. Com certeza. O que você também tá? Vamos ver. Vai agora. Tá bonitinho, né? Tá lindo esse. Tá bonito, né? Tá bonito. Ele até peidou. Gente, eu tô doido pra comer. Minha boca tá salivando. É muito ruim ficar vendo os outros comer. É ótimo comer. Me chama mais pra você jurar. E não tá? Ela comeu dois pedaços. Ela comeu dois também. Também ruim ter como ficar com essa ponta. Se você quiser voltar, nem um nem outro pra você escolher, mas se você já tiver sua nota, pode ficar tranquila. Sim. Já tem minha nota. Me gosto, todos os dois tá bom. Mas eu vou frimar esse daqui. Porque esse daqui tá muito doce. No começo eu senti um pouquinho, um pouquinho açúcar, sabe gente? Mas depois eu comecei a ficar muito doce. E por causa da uva, eu vou dar uma equilibrada. Esse campeão é? Esse aqui. Toma a prata! Pera aí, primeiramente, primeiramente, gente. Se é sobremesa, é pra ser doce, né? Se você não quer doce, você vai fazer doce! Não! 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 Se é doce, gente, é pra ser doce! Eles estão falando que está doce! Doce é doce! Doce também não tá pronto! Se remeter no azeite vai perder, sabe gente? Pode comer no azeite! Pode comer no azeite! Não! Não pode comer! Não pode comer! Eu vou! Eu vou! Eu vou pegar! Eu vou! Eu vou comer! É! É isso! Sabe, gente? Então já temos a receita do Natal e o pavê pra... Não pode fazer no Natal! Não! Não deixa! Olha a série, gente! Uma ovinha chocha dessa! Afundada de um molho branco! É isso! É isso! Com chocolatezinho por cima! Tá muito! É o meu pavê! No meu pavê! Não dá não! É a hora que eu não gosto de um, eu não vou! Faça-lhe um favor! Faça-lhe um favor! Faça-lhe um favor! Faça-lhe um favor! Não dá um favor! Não dá um favor! É que eu sou sobre mesmo na nossa cabeça! É aqui ó! É o meu pavê! Aceita que dói mesmo! Tchau, gente!